Atenção, condutores que passam pelo quilômetro 199 da MGC 259, trecho do distrito de Santo Antônio do Pontal, a zona rural que o Governador... Olha lá, parte da pista cedeu por conta das fortes chuvas que atingem a região. O problema disso é a noite, né, DR? O DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, já está no local e o órgão disse que vai sinalizar a pista. Que está com risco de ceder totalmente. Ei, meu amigo, se ceder totalmente, aí, aí, aí é problema, porque essa pista é usada por moradores de diversas cidades para acessar Governador Valadares e até para passar por Valadares para chegar em Belo Horizonte. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo está aí para cima, mesmo no distrito de Brejo Albinha, a cidade querida de Sarduá, distrito de Goiabau, cidade de Santo Figueiredo de Minas, Gonzaga, Divina Holanda de Minas, Viginópolis, pelo menos Viginópolis e Divina Holanda de Minas ainda consegue acessar lá, passando para a região ali do Vale do Aço, né? Mas quem vem aqui para sair em Valadares, essa pista é fundamental, tratamento fora do domicílio, TFD, a turma aí que faz hemodiálise, a turma que está em tratamento dessa terrível doença chamada câncer, o DR tem que chamar aí, ligar lá para Belo Horizonte e pedir socorro urgente, viu? socorro urgente, para fazer uma intervenção nessa pista aí, se cair essa outra parte aí, meu amigo, e aos usuários da via, gente, passar com velocidade reduzida aí, tá? Olha lá como é que o caminhão está passando, reduz a velocidade, gente, o peso interfere, né? Mas a velocidade também, né? É, tá aí, atenção usuários da 259, esse KM é o KM? Como é que é a informação aí, gente? Atualiza para mim, devagar aí. Olha só, a equipe do DR está indo para o local, porque a informação que tem é que está desabando mais, está caindo mais parte da pista, né? Olha onde estão os trincados aí no meio aí, ô Júnior. A nossa equipe está a caminho então, né? É, tamo junto, aqui a gente avisa ao vivo que está indo, quem quiser ir vai também, é, só pegar a estrada, né?